Flamengo poderá inscrever Rodinei nas oitavas de final da Libertadores. Rodinei está há poucos dias de voltar a vestir rubro negro. Nos planos da comissão técnica para junho, quando encerra o seu período de empréstimo com o Internacional, o lateral-direito já ouviu da diretoria do Flamengo que será utilizado por Rogério Sennei, inclusive na Libertadores, quando poderá ser inscrito para uma eventual fase de oitavas de final. Rodinei, neste momento, está na lista do Internacional, e inclusive foi titular na última partida, quando o time de Miguel Ángel Ramírez venceu o Deportivo Tachira. No entanto, o regulamento da Coma Ball permite que um atleta possa defender dois clubes, no máximo, na mesma edição da competição, mas em fases distintas, o que tende a ocorrer com Rodinei na volta ao Flamengo. Além de Rogério Sennei e Rodinei já terem falado sobre o iminente retorno, Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Rubro Negro, também comentou o assunto. Se o Inter não exercer a compra desse jogador, nós não iremos emprestar de graça. Inclusive já falei com Rodinei, dizendo mais ou menos isso aí. Rodinei, se por acaso o Inter não comprar, a gente conta com você daqui a um mês, falou, em entrevista ao canal do jornalista Vene Casagrande, no Youtube. Salve nação, se gostou da notícia? Deixa o like no vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, e compartilhe o vídeo com os amigos. Saudações rubro-negras, somos Flamengo. Tchau. Tchau.